Fala galera, aqui é Everton Silva Eu estou aqui no começo do vídeo para mandar salves Bom, uns salves aí para Nexus Blader Outro salve para Maroto Marco E mais um salve para o Aiga Blader AS Bom galera, se vocês querem que eu mande mensalves para vocês no próximo vídeo É só deixar aí nos comentários Então, fiquem com o vídeo. Falou! E aí 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 Das que eu vou, das que eu vou